Oi pessoal, mais uma vez com vocês, estou aqui gravando uma simpatia de caminho de prosperidade, uma simpatia para algum, que você vai agradar algum, para que abra os caminhos, ou para que saia alguma resposta que você tanto deseja, ou um negócio na justiça, ou qualquer coisa que você queira uma resposta. Esse trabalho é muito bom, é um trabalho poderoso, é uma simpatia poderosa. Você vai pegar aqui um inhame, um cará, né? É cará, né, Paileiro? Isso, cará. Cará, você compra aí em verdureiras, você compra em feira, em mercado, algum lugar chama inhame, eu chamo cará, o inhame é o outro, né? Você vai, não vai assar, porque eu já ensinei aqui o que é assado, né? Esse aqui você vai cozinhar, cozinha ele até ele ficar mole, tá? Assim, né, macio, a ponto de comer. Você vai cortar, tá? Assim, ó, no meio. Vou ensinar, é rápido, tá? Você vai oferecer para algum, que algum é dono dos caminhos, tá? Você vai cortar assim, tá? Do jeito que eu estou colocando. Vai colocar aqui sete moedas, de qualquer cor. E cada moeda você pode passar no corpo, tá? A fé, ela move montanha, é o que a gente faz, são energias. Você passa no corpo, vai colocando as sete moedas, pode colocar três no lado e quatro no outro, tá? Pode ser branca, pode ser amarela, não tem problema. Você vai oferecer para algum. Aqui é um prato colorido, pode ser colorido também ou pode ser branco, tá? Pode ser alguidar, não tem problema, onde você vai colocar. O importante é que você faça com fé, o importante é que você tenha o intuito, que tenha razão para acontecer, que tem isso também, né, Pai Lê? Sim. E faça com fé. Então, todas as simpatias que a gente ensina, tudo, gente, ela vem lá dos ancestrais, ou a gente pegou de alguém que já fez, já aconteceu. Eu já fiz e já aconteceu. Nós temos aí dois livros saindo novamente, tá? Que é da Editora Alprint da Fontenelle, dois livros novos que estão saindo aí. Entre no meu site que tem todos os produtos, todos os meus livros, tá? Que é www.buliagirassol.com.br. Enviamos para todo o Brasil. E são coisas que a gente estuda ao longo do tempo. Não é coisa inventada. Então, isso aqui eu já fiz muitas vezes e já vi fazerem também ao longo desses anos todos. E tudo que é feito com fé dá certo. Eu vejo muita gente aí que tem comentado e comente, porque nós vamos pegar o vídeo mais visualizado. E todo dia 30 ou dia 28, dependendo do mês, né, a gente vai sortear um presente para você que nos segue, que compartilha, que se inscreve, que dá like, tá? Você que está interagindo, como tem muita gente aí que a gente já pegou até intimidado, João Trindade, Minas Gerais, né? Tem um monte, um monte, um monte de gente querida aí que sempre estão com a gente. É uma dica para ajudar o pessoal no sorteio, né? E para ajudar a gente também, né, Pai? Uma dica aqui para ajudar o pessoal, que pode entrar no YouTube mesmo e ver os vídeos mais visualizados do mês. Você vai ver. Aí, às vezes, você não foi lá e não comentou, vai lá e comenta, assiste o vídeo. Vai em outros vídeos, nos ajude. Vai em outros vídeos, porque tem vários vídeos. Às vezes a pessoa chega assim, Pai, William, eu queria uma simpatia para isso. Já tem no canal. Meu canal tem mais de mil vídeos, não tem, Papai Lê? Tem, quase chegando a dois mil vídeos lá. Às vezes não fala para aquilo, né? Que a pessoa, às vezes, ela quer que direciona aquilo. Às vezes uma simpatia que nem essa aqui, ó, serve para tanta coisa. Serve para emprego. Serve para abrir caminho. Serve para a justiça. Serve para a defesa. Comércio. Porque o GUM, ele vai estar ali, tá entendendo? Você está falando com o Orixá, que ele vai servir de defesa, ele vai servir de prosperidade. Serve para a prosperidade. Então, você colocou aqui, né? As sete moedas, está cozidinho. Você vai jogar o mel. Esse mel aqui é puro, tá, gente? Puro. Puro, tá? Não tem problema, não. Isso aqui é para o GUM. Mel puro. Você joga. Pode jogar um pouquinho de DENDE. Se você quiser colocar, coloca. Mas aqui, no meu caso, eu não vou colocar o DENDE, né, Pai Lê? Eu vou colocar só o mel. É mel puro. Coloca, tá? E acende uma vela. Quem é da religião, bate para o, né? Quem não é, reza. Reza seu Pai Nosso, Ave Maria, uma reza de São Jorge. Gente, eu fico assim. Às vezes eu venho aqui no canal e digo, pessoal, reza isso, reza aquilo. E, às vezes, até esqueço, né, de... A gente esquece de escrever abaixo. Aí o pessoal vai atrás da gente desesperado. Gente, hoje, no Google, hoje aí na VED, o que mais tem é reza. Eu mesmo tenho um livro de reza, né? Rezando e vencendo, que é um sucesso de todas as rezas. Você pode adquirir no meu site. Mas vai direto aí no Google, pede uma reza. É para algum? Uma reza de São Jorge, uma reza de algum? Reza. Ah, mas eu não sei decorar. Reza no papel, reza de coração. Fala com algum. Você não fala de fulano, de Beltrano, de Cicrano? A reza poderosa, a maior reza é a reza de coração. Aí você acende a vela, né? Quem é da religião sabe as rezas. Se não sabe a reza, inventa a reza. O importante é a sua fé. Que você fez isso aqui com fé. Que vai acontecer, que vai abrir porta, que vai abrir caminho. Que a sua vida vai mudar. Então, esse trabalho aqui, né, Pali? Ele é para várias coisas. Várias coisas. Acho que tem que botar até lá. Simpatia, trabalho para vários sentidos. Tá? Serve até com o seu marido que foi embora. Serve. A mulher que foi embora. Serve. O marido que está desnorteado. Serve. Tá entendendo? O filho que acha um caminho para voltar para casa. Serve. Tá? Para a prosperidade. Para a minha loja. Vai depender do pedido, né? Vai depender do pedido. Então, é simplesmente você memorizar, analisar e ver o que você quer. Então, é uma simpatia para tudo. Sim. Para todos os fins, né? Até. Pai, Willian, então, se eu quiser fazer mal com ela. Se a pessoa merece, você vai pedir para algum ou vai meter a espada. Tá entendendo? A questão é ter razão. Tá? Então, está aqui, acendeu a vela, que essa aqui já é minha. Eu estou pedindo o quê? Saúde. Muita saúde para mim e para vocês todos. E prosperidade para todos vocês. Que gente feliz, né, Pai Lê? Não incomoda. Gente feliz. Não incomoda. Não incomoda. Tá, gente? Um abraço muito a Xé e muita macumba no rabo dos outros. Muita saúde para todos vocês. Obrigado.